Fala galera, beleza? Mestre Spider na área, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E bom galera, já há muitos dias realmente que eu não trago pra vocês um Skywars com Facecam, mano E tipo hoje, a gente vai estar aqui fazendo um Skywars com Facecam pra vocês, beleza? Então desde já eu convido todos vocês a deixarem aí o seu like no vídeo se você já gosta dessas minhas... Como é que eu posso dizer, mano? Dessas minhas noob-dez, né? Dessas minhas não-mitadas, claro Bom, mas eu quero ver o que é que mudou depois que eu me tornei imperador no servidor, beleza? Eu tô com o melhor VIP, tá bom? Então a gente vai fazer algumas lutas aqui, vamos ver o que é que mudou, mano Será que eu melhorei? Mudei alguma coisa? Beleza galera, não esquece, comenta aqui embaixo o que você acha dessa série Indique pra mim aí uma textura, tá? Eu tô sem textura, eu queria que vocês indicassem aí nos comentários e deixasse aí o link de uma textura legal Pra mim baixar e jogar aqui, mostrando pra vocês como é que fica, beleza? Então valeu galera, muito obrigado, não esquece, like, se inscreve no canal, beleza? Ah, tem minhas redes sociais aí, me segue nas redes sociais e vamos pro vídeo! Aí galera, nós acabamos de entrar nesse mapa lindo, vou mostrar pra vocês aqui Eu tô usando o kit viking já com o machado upado no mais forte e o kit blindadão Blindão, sei lá, não sei Bom, eu vou, eu vou ver o que é que, o que é que eu mudei aqui, tá? Eu andei treinando e ganhei algumas partidas, tá? Confesso que eu ganhei algumas partidas, outras, o Golden, um inscrito aí do meu canal, me deixou ganhar Mas vamos, ó, tá muito lagado isso aqui, véi Tá muito lagado isso aqui, ó Olha só como é que a pessoa luta desse jeito Ó, eu vi um ovo passando, nossa Vambora galera Ó, ó, ó o cara, ó o cara Ah não! Ah, esses caras são os monstros, véi Como é que eles conseguem empurrar o cara pro inferno assim, mano? Tá, mas vamos ficar calmo, vamos ficar calmo Vamos pra essa segunda partida Beleza, vamos pra essa segunda partida É porque, eu acho que era porque tava muito lagado pra mim Claro que eu não sou tão ruim assim, mesmo estando com kit Eu acho que, não, acho que eu tenho que ter melhorado alguma coisa Ó, peguei uma espada legal, mas vou preferir ficar com o meu machado Não sei pra que eu pego tanta carne também, véi Não sei pra que Mas vamos lá Filho da madrasta, véi Ele escapou, mano Mano, tá muito... Olha isso aqui, véi Peraí, peraí, eu vou beber a poça Isso E agora partiu! Vamos lá, vamos pegar esse restinho aí Como todo noob faz Ah, o cara não é noob não Não, mas eu sou, mano Meu, eu ia caindo aqui Ó, o cara tá com quatro de vida e tá fugindo Não, não, não foge não, véi Ah, eu matei ele! Merdo! Cara, ó, gente, desculpa esse... Eu acho que vocês não vão escutar, mas o meu vizinho aqui tá com... Tá com a... Só música eletrônica aqui ligado, véi Eu não tô aguentando tipo isso Eu não sei porque que tem essa árvore aqui me impedindo de pegar meu baú Já... Como que eu vou ser o mais rápido do mundo desse jeito, véi? Pessoal, por favor, me deixem dicas aí, tá? Nos comentários Eu preciso ficar bom É... Eu gosto, assim, tipo... Eu sei que eu sou ruim, véi Não, meu Deus! Eu não consigo pular um bloco nesses lag maldiçoados Vou morrer pra uma casca de ovo Parece que eu tô vendo, véi Ah, meu Deus do céu! Não presta, não, isso aqui! Mano, eu tô sozinho Ó, um Snowfire Spectre e Sharpness 2 Meu Deus do céu Tem uns caras ali, hein, véi Vem aqui Vem aqui Ó, os caras tão fugindo de novo, mano Nossa! Ó! Cês viram, né? Isso aqui é o quê? Regeneration Aí Fire Spectre Ó, lá vem outro carinha ali pulando Uh! Mói, mói, mói! Aí! Duas kills? Duas kills? Não, tá muito lagado, véi Tá muito lagado Eu já estou com minha bota muito forte Então eu não preciso mais de nada, não Só tem três, hein? Eu e mais dois, véi Só tem eu e mais dois Eu queria um Enderpeel Não tô com nenhuma Vamos lá, galera Meu Deus do céu Cadê os... Ó, lá estão os caras, véi Mas tem uma ponte ali Vamos... Vamos subir naquela ponte ali Aí, galera Vamos lá Vamos lá Mano, eu tô muito feliz Com isso aqui, véi Tá muito lag E parece que o cara Tá só aumentando A merda Ah, não Nossa! Que combo! Não, 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 não Aí ele me fez voar agora Não, não, não Não, véi Não! Como que eu perdo Pra esse cara, véi Ai, ai Não, aqui não Aqui não Aqui, vem Eu acho que é o horário, véi Esse horário só tem gente boa jogando Só pode ser Aí eu não sei o que é que eu venho... É pra eu... Sendo um horário que não tem ninguém, véi Que é mais fácil eu ganhar Ou não Eu sei lá Caramba, tá lagando Tá travando muito, véi Vem não Não vem não Vem, vem mesmo Vem logo Aí, aí Não Toma Não mexe com o mestre Ó, é Um, dois Vai Um, três Cinco Dez Vai Um, dois Um Ai Vai Um, um Só tem eu e outro cara Vou apanhar Ó, agora vem Ah, o cara caiu, véi Não Cai 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 Ó, ó ele lá embaixo Eu ganhei Eu ganhei, véi Bom, galera Vocês viram aí Através desse vídeo O que mudou eu com Eu com O novo VIP Que é o VIP Imperador E tipo Não mudou muita coisa não Continuo muito ruim Mas eu venci Mas eu venci em uma partida E poxa Eu não esperava vencer desse jeito Eu gosto de vencer lutando Apesar de ir lutando mesmo Eu só ganhei umas duas Ou três Eu não sei Mas cara Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Mais uma vez Eu repito Deixa seu like Se inscreve no canal E me segue nas redes sociais Ó, deixa no comentário aí O que é O que você achou do vídeo Beleza Pra gente continuar melhorando o vídeo Muito obrigado por tudo, galera E até a próxima E fui Fui